A gente começa o Balan Geral falando sobre violência contra a mulher. É, virou o calendário, mas continua perseverando, né? Essa violência ainda continua desafiando as forças de segurança. Na região Nordeste Mineira, uma mulher da cidade de Carlos Chagas, ela foi assassinada, isso no distrito de Mucuri, na Bahia. As causas da ação criminosa são investigadas pela polícia. O Fantone Peço vai contar pra gente que é bem na divisa aí, né, Fantone? Nicomédius, uma mulher de 52 anos morreu com um tiro na cabeça durante... Não se sabe se foi um assalto ou que tipo de crime foi esse, algum tipo de vingança. A polícia da Bahia ainda não informou, ainda não deu detalhes a respeito desse fato. A situação aconteceu numa estrada vicinal do distrito de Belo Cruzeiro, na cidade de Mucuri, no sul da Bahia. Segundo informações, a Maria Aparecida das Neves Moreira, de 52 anos, ela estava em um automóvel com mais quatro pessoas, incluindo o filho dela, que era o motorista, quando o carro foi abordado por uma quadrilha e as pessoas estavam armadas. Sem maiores detalhes, os bandidos atiraram e a Maria Aparecida teve aquele instinto de mãe, Nicomédius. Ela simplesmente pulou, abraçou o filho e recebeu um disparo na cabeça. Ela morreu no local. As outras quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas, foram levadas para atendimento no hospital da região. E a polícia agora quer saber o que aconteceu, por que essas pessoas foram atacadas a tiros, se isso era um assalto, se era uma vingança, qual que é a situação. Então vamos aguardar o desenrolar das investigações para saber. E aí, Nicomédius, veja bem o que é o instinto de mãe. Mesmo com o filho já criado, como a gente fala, né, o menino já grande, ainda fala menino ainda, mas um cidadão adulto, ainda assim a mãe o protegeu e perdeu a vida. Essa senhora era de Carlos Chagas, nascida em Carlos Chagas. Antônio Peço para o Balanço Geral. Ele está aí morta na Bahia, né, Antônio? O instinto de mãe ao qual você se refere é aquele instinto de proteção, né, que a gente tem desde o embrião, né, desde que somos formados. A mãe pode olhar aí para uma pessoa grávida que você conheça, né, o tempo todo protegendo, protege a barriga de pancada, protege na hora de se alimentar, se alimenta bem, para que o bebê cresça com saúde. Quando nasce, após o parque, vem a amamentação, todo aquele cuidado, aquela proteção. Cuidado, não sobe aí não. Cuidado. Não fie o dedo na tomada, não. Esse instinto de proteção, né, que, aliás, ele não é particular nosso, não. Ele é do mundo animal em geral, né, nós somos animais racionais. Até então, comprovadamente racionais, né, mas alguns se comportam irracionalmente. E nós, enquanto animais, a gente consegue conservar esse instinto de proteção, né. Foi o que aconteceu com a mãe, né. Eu não sei se um filho seria capaz de pular na frente para tentar salvar a mãe, mas a mãe faz isso. Faz.